Salve galera do meu canal, tudo beleza? Bom, de antemão já peço já seu like favorito nesse vídeo e nos outros que tem no meu canal, beleza? Não esquece também de deixar os favoritos aí, de compartilhar os vídeos do meu canal e se inscrever principalmente, tá bom? Conto com essa sua ajuda aí, valeu? Pronto. Estou aqui com a encomenda que veio, chegou dos correios, fui buscar agora há pouco e resolvi fazer um videozinho, tá? Abrindo essa mercadoria para que vocês possam ver. Posteriormente a ela, eu estarei fazendo o vídeo de cada acessório separado que eu comprei, o motivo da compra, enfim. Entre outras coisas, certo? Então vamos lá? Vamos partir para a abertura, beleza? E aqui estamos com a caixa, certo? É, não temos estilete, então vamos de faca, headshot na caixa agora mesmo, tá? Vamos lá. Vou fazer a abertura aqui rápida para o vídeo não demorar muito para vocês. Vamos lá. Aqui nós temos a nota fiscal, que eu já abri, não nos interessa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais aqui abrindo a caixa, dragadinha. Para ficar mais interessante o vídeo, eu não vou explicar o que é que tem no momento. Vou abrindo, tá? Doga isso aqui para lá. Não serve mais. Espero que esteja tudo aqui, conforme o que foi comprado. Espero que nada tenha havido com defeito ou danificado. Papelão solto aí, não serve para nada. E aqui estamos. Deixa eu ver por onde começar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, primeira encomenda, como vocês podem ver aqui, tá? Capacete da Norisky. Não necessariamente é uma marca de grande expressão, mas eu comprei esse capacete mesmo foi para o Carono, o Garupa, na verdade, tá? Então esse capacete aqui vai para o Garupa. Então não precisava necessariamente ser um capacete, um AGV da vida ou um HJC, tá? Vamos de capacete simples mesmo. Encomendamos também aqui umas toucas balaclave. Como vocês podem ver aqui, duas. Olha que beleza. Uma luvinha nova para a gente aí. Estávamos com uma mais ou menos, né? Luvinha da Tuto. Olha que beleza. Não era necessariamente essa cor que eu queria, tá? De viseira. Eu peguei uma viseira cromada para o capacete LS2, réplica do Alex Barros. E como não tinha azul que eu queria irídio, eu só tinha essa aqui mesmo. Acabei pegando a cromada. Espero que fique legal, né? Depois vai ter videozinho dela. Capacetezinho aqui. Da Norisky. Vamos ficar na curiosidade aí, tá? Depois vai ter videozinho dele também. Depois eu faço a abertura dele. Só queria mesmo nesse vídeo mostrar e comento a vocês chegando, tá? Deve estar se perguntando o que é isso aqui, né? Comprei uma capa para moto que estava precisando. Então a capa aparentemente é bacana essa capa. Depois eu vou fazer o videozinho para a gente ver ela também. E aqui a parafernália. O acessório mais esperado por mim. Não sei se está dando para vocês identificarem direitinho aí. Mas é um cavalete para a elevação da moto. Facilitar a nossa lavagem, beleza? Tudo ok aqui. Vai ser separado para montar as peças. Então é isso. Ficamos assim acordados então. Nos próximos vídeos eu vou colocar cada acessório desse separado. Explicando cada um. Mostrando um pouco de cada um. Para que possa ajudar vocês também, tá certo? Esse cavalete eu comprei devido a eu não ter, logicamente. E porque eu passei aproximadamente 5 horas de relógio para lavar minha moto na última vez. Depois que eu tirei da concessionária eu só lavei uma vez. Foram 5 horas de relógio. Só o processo de ficar empurrando a moto para frente e para trás para fazer a lubrificação da corrente. Terrível. Beleza? Bom, então é isso galera. Tá aqui os acessórios comprados. Fiz um vídeo para fazer uma coisa diferente para vocês aí. Mudar um pouco a rotina, né? Então estão aí os acessórios. Como eu disse, vou fazer o vídeo separado de cada um posteriormente, tá? Agradecer desde já os likes que vocês têm dado aí. Pessoal do meu canal. Aos futuros inscritos. Que a partir de agora pode ser que vejam esses vídeos aí e gostem. Então deixe seu like. Mais uma vez, tá bom? Deixe seu like. Se inscreva aí no meu canal. Espero estar fazendo vídeos legais para vocês. Tem muito vídeo bacana que está para eu postar ainda aí. Que eu estou fazendo, tentando fazer. Edição não vai ter, tá? Mas vou fazer algo bacana aí para vocês. Tem vários vídeos bacanas aí. Então aguardo vocês. Agradeço desde já os inscritos, tá? Estamos com 50 inscritos. Não é algo muito extraordinário, mas para quem está mais ou menos 4 semanas, 1 mês fazendo vídeo, eu acho que já está legalzinho, tá? Então vamos lá acrescentar mais aí. Passe o canal para os seus amigos, para os seus colegas, vizinhos, parentes, enfim. E ficamos aqui. Até breve. Valeu? Tchau. 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 Tchau.